A carroceria da caminhonete da Vigilância Sanitária de Sorriso ficou completamente lotada de produtos apreendidos. Bebidas, alimentos e demais consumíveis foram apreendidos com o prazo de validade para o consumo vencido e estavam expostos para a venda em estabelecimentos de sorriso. Esses são produtos que foram apreendidos durante a semana, produtos impróprios para o consumo, produtos vencidos, produtos amassados, fora de uso, o que dá risco à saúde da população. Como aconteceu a apreensão desses produtos? Foi nos estabelecimentos da cidade, comércios, mercados, e a gente faz essas inspeções de rotina todos os dias, e aí essa é uma quantidade da semana. O que a Vigilância está encontrando nos mercados aqui no município de Sorriso? Realmente é preocupante, a pessoa tem que estar atenta? Sim, o dono dos estabelecimentos tem que procurar fazer um trabalho de qualidade, de controle da qualidade, verificar esses produtos vencidos e ir já retirando as prateleiras. Então esse é um cuidado de todo comerciante. Segundo o Coordenador de Vigilância Sanitária, os comerciantes sofrem penalidades por expor produtos impróprios para o consumo. Durante a apreensão dos produtos, é lavrado um auto de notificação e também um auto de infração ao estabelecimento. A Vigilância também possui um disque de denúncias para que consumidores possam contribuir com informações. Temos o telefone da Vigilância Sanitária 35458016 e o telefone do NIF também, que é o 35454769. Todo o material apreendido é resultado de apenas uma semana de fiscalizações. O descarte legal obedece a alguns procedimentos e o coordenador explica como acontece. Vamos descartar esses produtos lá no transbordo, transbordo municipal, e aí levado para a primaverinha. E a gente é feito, a gente corta esses produtos e a gente faz o procedimento certo para fazer o descarte.